Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas, logo depois do radar. É um programa de utilidade pública e você sabe exatamente porquê, porque a gente trata sempre aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas as noites a gente responde aqui perguntas, atende os questionamentos que os telespectadores nos mandam, esclarecemos dúvidas a respeito de qualquer um desses assuntos que a gente colocou aqui no programa e que a gente trata todos os dias. Sempre tem alguém aqui que vai responder as perguntas de vocês, que podem ser encaminhadas através desses endereços que estão na tela aí, vocês já sabem. É consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar também pelo telefone 3230 1530. Pode perguntar através do nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se quiser, pode usar a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Tá bem, meus amigos? Então perguntem. Nós temos várias perguntas e vamos começar logo, logo, logo. Transmitindo as perguntas ao meu querido amigo, professor Cláudio Bonato, que mais uma vez hoje está aqui na segunda-feira, porque trocou com o doutor Santini, porque tem uma homenagem que ele vai participar quarta-feira. É Nova Prata, não é isso, doutor Bonato? Nova Prata. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Machado Filho. Meu agradecimento ao meu amigo, doutor Santini. Realmente, quarta-feira tem um encontro lá com os acadêmicos da Faculdade de Direito da Universidade Caxias do Sul, na semana do Ministério Público, em convênio com a UCS. Que bom. Quarta-feira, então, estaremos lá. Então, um grande abraço para o pessoal do lado de Nova Prata e vamos às perguntas, professor, porque nós temos muitas perguntas que chegaram e estão chegando para o nosso programa. A primeira pergunta que nós vamos fazer é de um telespectador que mora lá em Aberta dos Morros e ele diz que não tem sinal analógico ou digital, mas que a gente pode responder através do YouTube para ele. Então, o professor Bonato vai responder, depois ele assiste o programa, porque a gente vai colocar no YouTube, está bem? A pergunta é do Francisco, do Francis Mar, aliás. Ele diz o seguinte, se uma maratona aquática é cancelada por problemas climáticos, o organizador deve reembolsar o valor da inscrição, no regulamento à prova tem um artigo que isenta o organizador de devolver o valor pago. E aí, professor Bonato? Sim, em quaisquer circunstâncias tem que devolver, ninguém mais organiza nada, né? Tem que verificar o caso concreto, né, Francisco Mar? Eu duvido que alguém esteja tirando lucro aí, ele está cobrando, arrecadando aí para custear todos os preparativos para a maratona. Agora, por questões climáticas, não saiu a maratona, vai devolver o dinheiro e o que ele contratou de pessoas, empregadas, o que ele pagou? Vai pagar do bolso dele? Aí ninguém mais organiza nada, né? Então, nós temos que ter cuidado, nem se aplica com a defesa do consumidor aí, porque não há um não profissional de um lado e um profissional do outro. Eu duvido que esse organizador seja um profissional de organização, de maratona, que isso aí não dá dinheiro para nada. Então, Francisco Mar, acho que se está no regulamento escrito, a não ser que haja uma fé. Se você tem dúvida, questione judicialmente, mas acho muito difícil você ganhar. Pois é, está certo. O Francisco Mar, eu agora me dei conta de que é um grande organizador, ele batalha muito. Ah, é ele que organiza. Não, não, não. É ele que organiza. Ele é um batalhador por esse tipo de esporte. Olha aí, e ninguém faria se não fosse Francisco Mar, você então, que eu sei que fosse um maratonista aí que estava perguntando. Mas se você é organizador, ora, se você tem justificativa, tem todos comprovantes disso, não precisa devolver, não, meu amigo. Choveu? Choveu. É. O que que se faz? O Francisco Mar deve fazer. Faz uma e isenta do pagamento da inscrição aqueles que estavam inscritos na anterior, que não saíram. Duvido que ele não faça isso. É. A próxima pergunta, professor Bonato, ela vem a calhar exatamente porque o professor Bonato é presidente há quantos anos? Nove anos. Nove anos, lá do plano de saúde deles, lá do... Associação do Ministério Público. Associação do Ministério Público. A pergunta é da Dona Maria Isabel. Ela gostaria de esclarecimentos referentes ao plano de saúde de minha família. Elas têm um plano empresarial de um determinado banco, que eu não vou dizer aqui porque a gente não tem o costume de dizer, mas a gente sabe qual é o banco. Fazem parte de meu pai, que tem setenta e nove anos, minha mãe, que tem setenta e três, minha filha, treze anos, e eu, que tenho cinquenta anos. Somos credenciados desde junho de 2012 e nossa primeira parcela foi paga no valor de mil mil e quinhentos e trinta e três reais com trinta e nove centavos. Nunca houve atrasos em pagamentos e sempre fomos muito bem amparados. O que nos preocupa de verdade é o número e é o aumento exagerado. No dia 21 de maio de 2017, o valor pago foi de dois mil novecentos e vinte e cinco reais com vinte e dois centavos. Em números redondos, mil e quatrocentos reais a mais. E no mês seguinte já veio com aumento para três mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos. Sabemos que tem aumento todos os anos e na troca de idade, mas exorbitantes assim, ela pergunta, daqui a pouco não teremos mais condições de pagar exatamente na idade que meus pais mais precisam. O que podemos fazer e a quem recorrer? Ela diz que os pais delas assistem ao programa toda segunda-feira. Muito obrigado. Eu, dona Maria Isabel, um grande abraço para a senhora aí. Professor. Essa pergunta é espetacular, Maria Isabel, porque ela atinge pessoas que têm dúvidas em relação aos planos de saúde. Você fala que houve aumentos em dois meses consecutivos. Já deve ter algum equívoco aí. A empresa não pode fazer isso, porque só pode aumentar uma vez e no aniversário. E aniversário vem de ano. Por isso, aniversário. Aniversário. Não é mês-versário. Não, é aniversário do contrato. Do contrato. Então, só pode aumentar o autorizado pela ANS, Maria Isabel, no aniversário do contrato, uma vez por ano. Só para você ter uma ideia, telespectador também, no ano retrasado foi 13,23%. Nesse ano, agora, 13,53%. Some os dois, dá 27%, mais ou menos. Agora, um sobre o outro, vamos dizer que dê 30%. 30% em dois anos. Como é que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, chega a este índice? Levando em conta os custos médicos hospitalares de todo o Brasil. Se faz uma média e a ANS autoriza o reajuste de, no máximo, aquele índice. O plano pode reajustar menos. Mais ou menos. Mais, jamais. Agora, os pais da Maria Isabel têm mais de 59 anos. Um tem 73, o outro tem 71. Estes aí, Maria Isabel, isso, estes não podem mais sofrer a incidência de mudança de faixa, porque a última faixa etária da ANS é 59 anos e mais. Então, completou 59, o preço é X e só aumenta aquele autorizado anualmente pela ANS até 100 anos, 150 anos, se for o caso. Até morrer. É o mesmo, só não tem mudança de faixa. Agora, o esposo dela tem 50 anos. Vai que ele passou da faixa de 49 para 50, aí há aquele aumento das faixas etárias. Teleespectador são 10 faixas etárias, de 0 a 18, de 19 a 23, de 24 a 29, mas está tudo no site da ANS. Então, Maria Isabel, você tem dúvida? E eu fiquei com dúvida também, pelo seu questionamento. Entre no site da ANS, tem aqui na Rua dos Andradas, se não me falem a memória, no edifício Santa Cruz. Eu não me lembro o andar. Tem uma sucursal da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vá lá, Maria Isabel, eles vão lhe dar todos esses esclarecimentos. Se o plano de saúde agiu erroneamente, eles vão notificar o plano para que justifique esses aumentos. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos agências reguladoras exatamente para regular o mercado, para evitar os abusos. Faça isso, Maria Isabel, que eu tenho certeza que a Agência Nacional de Saúde Suplementar dirá se o seu plano de saúde está correto ou não em aumentar nesta proporção. Está bem, minha amiga? Professor Cláudio Bonato, tem uma pergunta aqui que diz assim, pergunta para o professor Cláudio Bonato. Quem manda é a Dona Maria Aparecida. Certo salão de beleza no bairro Petrópolis faz a seguinte promoção. Manicure e pedicura à vista é X reais e no cartão de crédito um preço maior. É admissível essa prática, cobrar em dinheiro X e no cartão de crédito outro valor e a mais? Obrigado, Maria Aparecida. Não pode diferenciar preço no cartão de preço à vista, porque eu já disse nesse programa, a compra no cartão é considerada à vista, a venda no cartão é considerada venda à vista. Tá, isso já tem diversos posicionamentos, está correndo um projeto de lei no Congresso Nacional para não considerar assim o sinal de que não tem lei dizendo que não é à vista. E eu já falei também que é por interpretação da lei das duplicatas que é considerada a venda à vista, a venda cartão de crédito. O que se pode fazer é, e esta dona do Instituto de Beleza poderia, promoção. Quem pagar em dinheiro tem um desconto de 30%. Ela pode fazer isso. Ela está dando desconto, pode dar desconto, não pode cobrar mais para aqueles que vão pagar no cartão. Olha, quem vai pagar dinheiro tem 30% de desconto. Em dinheiro, porque eles acham, as pessoas acham, e eu já falei isso aqui também, que a vista é sinônimo de em dinheiro. Não, cheque é uma compra e venda à vista, porque é uma ordem de pagamento à vista. Então, pode dar desconto para muitas vezes fazer caixa, eles já fazem isso, muito imposto de gasolina. É verdade. Tem uma bomba lá só para abastecer quem vai pagar cash. Então, eu dou desconto cash. Isso não é contra a lei, tá? Olha aqui a pergunta que nos manda a dona Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que reuniu um grupo de amigos num restaurante para comemorar o aniversário dela. Jantamos e, lamentavelmente, no dia seguinte, tivemos que procurar a emergência de um hospital, pois tivemos sérios problemas estomacais. Algumas pessoas, entre os convidados, ficaram hospitalizadas. O proprietário do restaurante nega que a comida servida tenha sido irresponsável pelo problema. E ela quer saber a quem devemos recorrer. Se vocês têm todo esse aparato aí, diversas pessoas se intoxicaram lá, procuraram hospitais, o hospital disse que foi proveniente da alimentação, pronto, entra em juízo. Ele não quer indenizá-los, que não foi lá, entra em juízo contra eles. Conforme a indenização, Lúcia, pode ser até no Juizado Especial Civil. Eu recomendaria que vocês entrassem na Justiça Comum, porque vai que precisa fazer perícia, essas coisas todas. E aí o Juizado Especial Civil, que é célere, que é oral, ele não foi feito para perícias, para essas coisas muito dilatadas. Então, eu entraria na Justiça Comum, mas que é célere também aqui no Rio Grande do Sul, tá, Lúcia? É assim que a gente age. Vocês acham que o dono do restaurante causou malefício a vocês? Ele acha que não, não quer indenizá-los? O juiz dirá quem tem razão. E eu tenho quase certeza, pelo que você fala, que vocês ganharão a indenização, tá? Depois diga o nome para esse restaurante, para todos os seus amigos, para que ninguém mais vá lá, tá? Inclusive para nós aqui, né? Nós estamos correndo risco aqui no restaurante. Mas o que é isso? O restaurante vai jantar e quase morre. Vai para o hospital? Aí vem que todo mundo chegou em casa e tomou um copo d'água. Por isso fez mal. É, ou tomou o Sonrisal. Que coisa. É verdade. Lembra, professor Abonardo, que o Sonrisal tinha uma propaganda. Lá que foi lançado, tinha esse Sonrisal, esse maravilhoso comprimido e efervescente. Era uma propaganda do Sonrisal. Um dia na farmácia do Mermão, lá em São Gavel, ele entrou um gurizinho corrente, assim, Seu Machado, o senhor tem Dom Rizal? Dom Rizal. Esse maravilhoso comprimido e estremecente. Estremecente. Tá bom, ele ainda aí. Tá aí, né? Tava lá. O Maurício mora na cidade de Viamão. Ele diz que tem um cartão de crédito, tem aqui a bandeira do cartão, que foi clonado e os vigaristas fizeram diversas compras com o cartão dele. A quem devo recorrer para me ressarcir dos prejuízos? Pai, essa pergunta, Maurício, é sensacional. Telespectador, nós temos um tribunal superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da lei federal no país. Por isso, o recurso especial. Quando um tribunal do Estado julga diferentemente de um tribunal de outro Estado, já dá o chamado dissídio jurisprudencial. E quem resolve qual dos dois tribunais está realmente aplicando o direito de acordo com a lei é o Superior Tribunal de Justiça. E ele tem o Superior Tribunal de Justiça, então vejam o número de recursos especiais que lá chegaram, nesse sentido, Maurício. Uma súmula 479, anote aí, Maurício, súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça diz que nestes casos do Maurício, isso é considerado fortuito interno, ou seja, está dentro de uma linha de previsibilidade de alguém clonar um cartão. Quem é que tem que pagar? A bandeira do cartão. Maurício, procure a sua bandeira de cartão, diga que o seu cartão foi clonado. Eles têm que lhes tornar tudo que compraram no seu nome. Se não fizer isso, Maurício, entre com uma ação judicial contra eles, com base na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Vá lá na minha página, no Facebook, professor Cláudio Bonato, que está lá, a súmula. Inclusive, Maurício, casos similares ao seu. Parabéns pela pergunta, viu? Isso aí beneficia a inúmeras pessoas. O Laércio mora na cidade de Osório, ele gostaria, em primeiro lugar, professor, de saber se uso campeão é a parte do direito do consumidor. Não, isso é uma questão cível, né? E é muito interessante o uso campeão, porque hoje temos o uso campeão urbano, né? Que é aquele que mora num terreninho até 250 metros, na cidade, não no campo, na cidade, área urbana, e com ânimos domi, aquela vontade de proprietário, ninguém entra aqui porque eu sou o dono. Cinco anos, até 250 metros, ele se torna com uma declaração judicial proprietária. Pois ele diz aqui, o Laércio, que a mãe dele cuidou de um terreno por mais de 20 anos. Já está na... Faz um ano que o dono do terreno apareceu e quer tomar posse. Não, não. Ele quer saber se a mãe... Se ela resistir, a posse dela é velha de um ano. As posses velhas têm preferência, o direito processório é muito interessante. Então, Laércio, a sua mãe está com a posse. Ninguém tira ela de lá com liminar essas coisas. A posse dela é melhor do que... A não ser que ele entre com uma ação reivindicatória da propriedade, que é outra coisa. Discutir propriedade, ela vai perder. Mas discutir posse, a posse dela é melhor. Então, oriente-a para procurar um advogado aí em Osório e entrar com uma ação de uso campeão. Alguns lá fora chamam de uso campeão. Uso campeão. É, uso campeão. É uso campeão. É uso campeão. É que nem o calção, né? Porque tem muita gente que chama de calção. Não se aplica com a defesa do consumidor, tá? A telespectador, mas a gente como promotor de justiça, né, procurador, a gente conhece o direito civil também, me perdoe, os colegas expertos no Código Civil, e estou esclarecendo o Laércio nessa questão de uso campeão, tá, Laércio? A dona Eduarda mora aqui em Porto Alegre. Ela sofreu um acidente de trânsito e entrou com uma ação no José de Especial Civil. Agora estou em dúvida sobre quem e como minhas testemunhas serão comunicadas da audiência. Ela quer saber se nós podemos ajudá-la, professor. Mas, óbvio, vá lá, vá lá e fale. Você tem aí qual é o juizado que está, né? Não precisa nem ir lá, ligue para lá e as testemunhas vão ser avisadas. Ou então, o que é comum, Eduardo, eles te mandam um comunicado, diz, olha, a audiência de oitivo das testemunhas será tal dia. Você traz as testemunhas e você leva as testemunhas prontas, tá? O interesse é seu. Mas se você tem dúvida, vá lá onde está a juizada a ação, lá no Juizado Especial, né, a quarta, terceiro, vá lá e diga qual é o dia que vai ser ouvido as testemunhas. Mas você tem que ser notificado, né, porque você tem que estar presente, tá, Eduardo? A dona Vilma, que mora na cidade de Porto Alegre, ela disse que tem uma assinatura de uma TV a cabo, diz aqui qual é a operadora, faz muitos anos. Agora recebi uma fatura com um valor muito alto. Liguei e eles disseram que o preço aumentou e que terei que pagar ou vou perder o serviço. E ela quer saber o que que ela faz. É, o mercado é livre, não é, Vilma? Então eles podem aumentar. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, no inciso 10 do artigo 39, uma proibição aos fornecedores de produto e serviço, dizendo que elevar sem justa causa o preço do produto ou do serviço é uma prática comercial abusiva e como tal vedada. Então eles têm que lhe dizer por que que aumentou isso tudo. Se não lhe disserem, eu tenho a assinatura de um jornal aí que aumentou sobre modo, aí eu questionei eles, não, mas agora o senhor tem acesso a tudo que até é digital. Se eu não quiser, eu quero só, mas se eu quiser ter esse acesso, aí eu pago mais por isso. Então é assim, vamos que eles lhe deram alguma coisa que você não esteja sabendo, que às vezes eles fazem assim, mas eles têm que lhe informar, Vilma. Se não informar, entra com uma ação judicial contra eles no Juizado Especial Cível. Mostra as faturas, era assim, assim está, agora, e eles aumentaram sem me notificar, não pode. Está bem, Vilma? Isso aqui eu acho que é uma relação entre pessoas, mas eu não sei, professor Donato. O Rogério, que mora em Viamão, ele disse que é proprietário de uma pequena empresa e decidiu alugá-la para uma pessoa por um ano. Acontece que ele está atrasando o aluguel e eu gostaria de desfazer o negócio. Caso ele aceite me devolver a empresa, terei que pagar alguma multa sobre o contrato? Não, se aplica com a defesa do consumidor, Rogério, mas eu não me furto de lhe responder, você alugou uma empresa para alguém. Você deve ter feito o contrato, não é? Quem é que está descumprindo o contrato? Quem lhe alugou, o locatário. Ele não está pagando, não está cumprindo com a parte dele. Então, deve ter uma cláusula lá que rescindirá, rescindir-se ao contrato ante a inadimplência do locatário. Então, entra com uma ação judicial contra ele para tirar de lá, né? Porque você não pode chegar lá e tirá-lo, só uma decisão judicial para tirá-lo de lá, tá, Rogério? Mas me parece que a razão está do seu lado, código civil que se aplica aí, tá, meu amigo? O Adalberto mora na cidade de Porto Alegre. Ele disse que foi abrir uma conta poupança num certo banco e exigiram que ele depositasse um determinado valor. Até aí, tudo bem. Só que depois do depósito, o atendente informou ao Adalberto que não poderia movimentar esse valor durante um ano. Ele quer saber se isso é legal. Não, não. Mas o que é isso? Olha, eu, se fosse você, Adalberto, já é, então me dá meu dinheiro de volta e vou abrir no outro. Claro. Abre no outro banco. Mas o que é isso? E se o Adalberto precisasse do dinheiro porque... Ficar doente ou qualquer coisa. Ou tem um problema qualquer na família. Não, mas o que é isso? Não, Adalberto, não pode. Entra no site do Banco Central, comunica ao Banco Central, que é o regulador dos serviços financeiros bancários, né, que você vai ver a resposta que lhe darão. Não pode fazer isso, não. Vá lá falar com o gerente e diga que ouviu aqui no Consumidor em Pauta, o professor Cláudio Bonato, que você tomará as medidas judiciais cabíveis. Tenho certeza que o seu dinheiro já rendeu até juros. Tá, Adalberto? Movimento, sim. Professor Bonato, antes de agradecer a sua participação no programa, eu quero lhe fazer uma pergunta. Vamos lá. O senhor veio de camisa e de gravata verde hoje. É por causa do Luverdense ou é esperança? Não, é esperança. É a última que morre. Mas está difícil. É, né? É muita ansiedade, é muito... Temos que chegar e aí vai. Eu fui contra o Ceará, saí de lá deprimido. Ainda bem que eu não fui contra o CRB, que disse que foi pior. Eu não sei, os jogadores estão bem intencionados, a diretoria está bem intencionada, o treinador, mas está faltando aquele algo mais. Está difícil. Então é esperança, mas vai ser difícil, porque vamos fazer Copa do Mundo. Está certo. Por isso que o professor Bonato está de lúvio. Está verde hoje. Está de verde, então está bom. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa nesta segunda-feira. Uma honra, uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigado, meu amigo doutor Santini. E um abraço para o pessoal lá em Nova Prata. Eu dou um abraço, vou dizer que o doutor Santini permitiu, e o Machado Filho, que eu estivesse quarta-feira em Nova Prata. Convido-os para a Semana Acadêmica do MP, lá do Ministério Público, na Universidade de Caxias do Sul, Campos Nova Prata. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui de volta. Seis e meia da tarde, nós vamos tratar de Direitos do Trabalho. Estarão comigo o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. E aí